Música Então galera, estamos começando a entrar em ação Hoje a gente estamos acostumando aqui um sonhaçu Tem duas espécies de sonhaçu que estão vindo comer aqui as fitinhas Estão colocando aqui, acostumando ele Então a gente resolveu mostrar para vocês aí, aqui do Brasil Porque o sonhaçu, você sabe que é muito bonito, né? Tem o azul que está chegando e tem o caboclo que está chegando a fêmea Eu já visualizei aqui e já vi os três chegando Então a gente vai ver se pega ele aqui E para vocês curtirem na Índica, né? Desde já a gente vai querer deixar o salve aqui do pessoal Salve aqui dos nossos amigos aí de todo o Brasil Carlos Alberto, de Carpina, é Pernambuco Laerte da Cidade, de Areis Aventuras do Guerreiro Também tem Lauro e Marli Vítor e Guilherme, de Camaçari, é Bahia Aqui temos Alexandre Silva, Gabriel Silva, Ramon, Edgar e Jussiara, do Espírito Santo Então o que é que nós vamos fazer? Vem aqui Olha, também não esquecemos do nosso amigo Leandro, do canal Nordeste, Sua Natureza Ele tem um vídeo aí legal aí, top Coteúdo muito bom Primeiro aí, se vocês quiserem lá, dar uma olhadinha Você aqui na esquina, dá uma visualizadazinha É Leandro, do canal Nordeste, Sua Natureza, ok? Aqui, olha Eu fiz isso aqui, olha Eu vou colocar aqui O mamão Vou colocar o mamão E uma banana Vou colocar aqui umas bananas, né? Que é comida para atrair mesmo Principalmente o Sonhaçu Ele gosta demais desse tipo de comida É de frutas Ele é louco por frutas, né? O Sonhaçu E aqui a gente botou aqui o tripé, olha Aqui Como vocês estão vendo aí Pronto, a gente vai colocar aqui E a gente vamos esperar ver se ele... Porque todo dia ele está chegando Não é possível que ele não chegue hoje Mas pelo costume dele já Que ele já está vendo A gente está acostumando aqui vários dias, vários dias Eu acho que ele vai chegar Aqui tem umas árvores aqui Tem uns pés de coco, uns pés de árvores Tá de bananeira Então a gente vai posicionar a câmera aqui E vocês vão curtir na índrica aí A beleza desse passarinho que é O Sonhaçu Azor O Legítimo E o Caboclo A gente vai se ver 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 Amém. 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 Então, como você viu aí, curtiu aí, não foi? Ele chegou. Se você visualizou nas imagens direitinho, veio o Sonha Su, o Azul, que é o mais cobiçado aqui, principalmente para o criador de passarinhos, esse azul, né? Não é que a gente, a gente não cria aqui, tá ligado? Mas esse daí é o procurado mesmo. É o azul legítimo. A beleza dele, né? Só aquela beleza dele que ele tem. E também chegou o caboclo. O uma mais... Que o caboclo, ele é mais... Ele tem uma pintinha preta. E a... É o macho. E a fêmea, ela é mais verdeada um pouquinho. Aquela é a fêmea, viu? Chegou os dois. Como vocês curtiram aí. Mas... Foi bonito... É bonito? Você... É bonito ou não é? Suenha Su. E o Suenha Su se alimenta de... De frutas. Quando não tem fruta, também... Tá uma escassez de frutas. Ele também se alimenta de... Aquela... Aquela fruta, como é que é? Que tem no pé de imbaúba. Você sabia que é proibido de cortar imbaúba? Ter o Ibama? É! É porque ele bota uma fruta que alimenta o mocego. Alimenta a preguiça. E principalmente o Suenha Su, quando tá em escassez. E essa fruta costuma andar mais no... No... No verão. Tempo que... Tempo que não tem muito... Tá dando muitas frutas nessa árvore, tá entendendo? Aí eles vão atrair, principalmente também... O pé de arueira. Ele bota uma florzinha. Uma bolinha. E ele vai lá e come. O Suenha Su. Ele come muito isso também. Então, como ele é atraído pela... Pela fruta. Que a gente colocou aqui. Como vocês viram aí. Aí o que vocês acharam aí em todo o Brasil aí. Deixe um comentário. A todos inscritos. Aquele abraço. Você que também não é inscrito. Aquele abraço. Mas não esqueça aí de ativar o sininho, ok? Obrigado. Até a próxima.